O deserto que atravessei Longe de chegar Mais perto de algum lugar É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Correndo o sol Nem pude ver Que o tempo é maior Olhei pra mim E vi assim Tão perto de chegar Onde você não está No silêncio uma catedral Um templo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Eu sei vai ter que existir Vai resistir Nosso dar solidão Quem pode evitar Te encontrar enfim O meu coração É secular Sonha e deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz como voltar Se eu disser Que foi por amor Não vou mentir pra mim Se eu disser Deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mas vi você Tão longe de chegar Mas vi você Tão longe de chegar Quando penso em você Quando penso em você Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido Muita coisa Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Quando penso em você Correm os meus dedos longos Em versos tristes que invento Nem aquilo Nem aquilo a que me entrego Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até manhã Sendo claro Feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter doado Um gosto de frapoesa Pra correr entre os candeiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza E deixemos de coisa Cuidemos da vida Pois se não chega a morte Pois se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta moço Sem ter visto a vida Eu só queria ter doado Um gosto de frapoesa Pra correr entre os candeiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza E deixemos de coisa Cuidemos da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta moço Sem ter visto a vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida É o fim da minha mulher, mas tudo é pouco, é um pouco sozinho São as águas de março fechando o verão, começa de vida no nosso coração São as águas de março fechando o verão Escorre o tempo que segura e cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo pra te ter então Você vai acreditar talvez, ou se não quer a partir de vez Se eu falasse nessas coisas que eu vejo em você Me atravessam num segundo sem eu entender Tudo que me faz ver e tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade Algo parecido Eu estou livre com seu passo e aperto sua mão Que me mostra o caminho pra te ter então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar Sem destino e sem lugar talvez Desprocuro com o futuro que ninguém prevê O que entristece tento esquecer Isso tanto faz Isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é diferente quando sente A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade A gente é parecido Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade Algo parecido Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade A gente é o quê? A gente é parecido Foi só lembrado da cidade Outro lado da cidade É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais That's it There's no way It's over Good luck I have nothing else to say It's only words What I feel Won't change Tudo que quer me dar É demais Mas é pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Mesmo se segure Quero que se cure Dessa pessoa Que o aconselha Aonde se encontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Dessa pessoa Que o aconselha Aonde se encontro É Que o aconselha So many special people in the world, in the world, all you want. So many special people in the world, in the world, all you want. So many special people in the world, in the world, all you want. So many special people in the world, all you want. So many special people in the world, all you want. Thank you. So many special people in the world. 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 Eu vou admitir que sou réu, confesso E por isso eu peço, peço pra voltar Longe de você, já não sou mais nada O beijo é uma parada, viver sem te ver Longe de você, já não sou mais nada O beijo é uma parada, viver sem te ver Perto de você, eu consigo tudo Eu já vejo tudo, peço pra voltar Longe de você, já não sou mais nada O beijo é uma parada, viver sem te ver Perto de você, eu consigo tudo Eu já vejo tudo, peço pra voltar O beijo é uma parada, viver sem te ver Eu já vejo tudo, peço pra voltar Eu já vejo tudo, peço pra voltar Mudaram as estações, nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente Chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando eu penso em alguém Só penso em você E aí então Estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar Agora tanto faz Estamos indo de volta pra casa Mas nada vai conseguir Conseguir mudar Conseguir mudar O que ficou Quando eu penso em alguém Só penso em você Só penso em você E aí então Estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar Agora tanto faz Estamos indo de volta pra casa Estamos indo de volta pra casa Sou lindo por dentro Tô rico de sonhos Tenho a alma jovem E a rua pra andar Paixão e ternura Pra te namorar E o bom Deus do céu Pra perdoar os meus pecados Dinheiro no bolso Saúde perfeita A cabeça aberta E tudo no lugar Só falta uma coisa Pra me completar Eu tô olhando pra ela Se você não casa comigo Tudo isso vale nada A felicidade é conversa fiada Traz a caneta e diz Aonde eu assino amor Se você não casa comigo Tudo isso vale nada A felicidade é conversa fiada Traz a caneta e diz Aonde eu assino amor Sou lindo por dentro Tô rico de sonhos Tenho a alma jovem E a rua pra andar Paixão e ternura Pra te namorar E o bom Deus do céu Pra perdoar os meus pecados Dinheiro no bolso Saúde perfeita A cabeça aberta A cabeça aberta E tudo no lugar Só falta uma coisa Pra me completar Eu tô olhando pra ela Se você não casa comigo Se você não casa comigo Tudo isso vale nada A felicidade é conversa fiada Traz a caneta e diz Aonde eu assino amor Se você não casa comigo Tudo isso vale nada A felicidade é conversa fiada Traz a caneta e diz Aonde eu assino amor Se você não casa comigo Se você não casa comigo Tudo isso vale nada A felicidade é conversa fiada Traz a caneta e diz Aonde eu assino amor Se você não casa comigo Se você não casa comigo Tudo isso vale nada A felicidade é conversa fiada Traz a caneta e diz Aonde eu assino amor A caneta e diz A caneta e diz A caneta e diz A caneta e diz Eu adorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço e sinto Coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Agora eu quero E fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Que eu quero só você Te abraço e sinto Coisas que eu não sei dizer Coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero E fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Lá na emoção Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me disse, filha Nossa ovelha negra da família Agora é a hora de você assumir Sumir Baby, baby, não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Ah, ah, tchê, 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 tchê Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber Ah, 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 ah Agora é a hora de você assumir Sumir E sumir Baby, baby, não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby, não vale a pena esperar Ou não Tire isso da cabeça E põe o resto no lugar Ah, 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 tchê, tchê, tchê Não 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 Ovelha negra A família Não vai mais voltar Não 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 Vai sumir Não Amém. Obrigado. Cabeça de homem mais um coração de menino Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro O seu coração é uma casa de portas abertas Amigo, você é o mais certo nas horas incertas Às vezes em certos momentos difíceis da vida Em que precisamos de alguém pra ajudar na saída E a sua palavra de força, de fé e de carinho Me dá a certeza de que eu nunca estive sozinho Você, meu amigo de fé, meu irmão, meu camarada Sormir e abraço o destino da minha chegada Você que me diz as verdades com frases abertas Amigo, você é o mais certo nas horas incertas Não preciso nem dizer Tudo isso que eu te digo Mas é muito bom saber Você, meu amigo, você é o meu amigo Não preciso nem dizer Tudo isso que eu te digo Mas é muito bom saber Que eu tenho um grande amigo Não preciso nem dizer Tudo isso que eu te digo Mas é muito bom saber Que você, meu amigo Não preciso nem dizer Tudo isso que eu te digo Mas é muito bom saber Que você, meu amigo Não gosto mais de te ver, Leozinho Caminhando sobre o sol Não gosto mais de você, Leozinho O meu coração tá só Basta encontrar você no caminho Um fiote de leão Raio da manhã Abreção do meu amigo Como imã O meu coração é só Pai dito da cor E quando ele é duro pé Leão, Leozinho Gosto de te ver ao sol, Leozinho De te ver entrar no mar Tua pé, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, Leozinho De morar no mar De morar minha juva Essa perta de você entrar no mar A Mosta Maita e tive leosinho, e tive canto só E Pára disse em Cristo e se leosinho, o meu coração tá só E Pára disse em que entrá você no caminho Um fio chileão, aio da maia Arrasando-me leão como imã O meu coração é só um palito da cor Quando ele dura pé, é um leão Gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver pra animar Tua pé, tua luz, tua chuva Gosto de ficar ao sol, leãozinho Tinha a minha chuva Desça perto de você e entra no mar Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante E eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio, amanhã te tenho amor E tenho amor, e tenho horror Lhe faço amor, eu sou a dor É já chegar A um objetivo num instante E eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu vou desdizer Aquilo tudo que eu lhe disse antes Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã te tenho amor Te tenho amor, te tenho horror Te faço amor, eu sou a dor Eu quero dizer Agora oposto do que eu disse antes Que eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tanto por aí querendo te encontrar Em cada esquina para em cada olhar Eu deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Nem a verdade vá Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras afinas, palavras pequenas Palavras 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 Momentos Palavras 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 Momentos Palavras Palavras Apenas Palavras Palavras Pla spots Palavras Álbios Palavras 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 Mais Palavras Palavras Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais terá Palavras apenas, palavras pequenas Palavras, momentos Palavras, 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 palavras Palavras ao vento Palavras, palavras, apenas, apenas Palavras ao vento Amor é um livro Sexo é esporte Sexo é escolha Amor é sorte Amor é pensamento Teorema Amor é novela Sexo é cinema Sexo é imaginação Fantasia Amor é prosa Sexo é poesia O amor nos torna patéticos Sexo é uma selva De epiléticos Amor é cristão Amor é cristão Sexo é pagão Amor é latifúgio Sexo é invasão Amor é divino Sexo é animal Sexo é animal Amor é força nova Sexo é carnaval Amor é para sempre Sexo também Sexo é do bom Sexo é do bom Amor é do bem O amor Sem sexo É amizade Sexo sem amor É vontade Amor é o bom Sexo é um Sexo é um Sexo antes Amor depois O sexo vem dos outros e vai embora Amor vem de nós E demora Amor é cristão Sexo é pagão Amor é latifúdio Sexo é invasão Amor é divino Sexo é animal Amor é moça nova Sexo é carnaval Amor é isso Sexo é aquilo E coisa e tal E tal coisa Ai o amor O sexo O sexo Voar Voar, voar Subir, subir Ir por onde for No ar No ar, no ar Eu sou assim Brilho do farol Brilho do farol Mas Do alto Do alto coração Do alto coração Mais alto coração Viver, viver Viver, viver Viver e não fingir Esconder Esconder o olhar Esconder o olhar No ar 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 Paz alto o coração Olhos fechados Pra te encontrar Não estou ao teu lado Mas posso sonhar Aonde quer que eu vá Levo você No olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Não sei bem certo Se é só ilusão Se é você já perto Se é intuição Aonde quer que eu vá Levo você Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Longe daqui Longe de tudo Meus sonhos vão Te buscar Volta pra mim Vem pro meu mundo Eu sempre vou Te esperar Aonde quer que eu vá Se é você já perto Se é intuição Se é intuição Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Lá 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 Você apareceu do nada E você mexeu demais comigo Não quero ser só mais um amigo Você nunca me viu sozinho E você nunca me ouviu chorar Não dá pra imaginar Quanto é cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais Às vezes fico assim, pensando Essa distância é tão ruim Por que você não vem pra mim? Eu já fiquei tão mal sozinho Eu já tentei, eu quis Eu já tentei, eu já tentei, eu já tentei Demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais Eu já tentei, eu quis Não dá pra imaginar Quanto é cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais É cedo ou tarde demais Só você, pra dizer jamais Só você, pra dizer jamais Só você, pra dar a minha vida A direção, o tom, a cor Me fez voltar a ver A luz Estrela no deserto A me guiar Farol no mar Da incerteza De amar a Deus Eu indo embora Quanta loucura Por tão pouca aventura Agora entendo Que eu tenho perdido O que é que eu faço Pra você me perdoar Ah, que bom seria Se eu pudesse te abraçar Beijar Beijar Sentir Como a primeira vez Te dá O carinho Que você merece ter Eu sei Eu sei não te amar Como ninguém mais Ninguém mais Como ninguém jamais te amou Ninguém jamais te amou Ninguém jamais te amou Ninguém jamais te amou Como eu Como eu Como eu Como eu Só você, pra dar a minha vida A direção, o tom, a cor Me fez voltar a ver A luz Estrela no deserto A me guiar Farol no mar Da incerteza Da incerteza Um dia Um adeus E eu indo embora Quanta loucura Por tão pouca aventura Agora entendo Que eu tenho perdido O que é que eu faço Pra você Pra você Me perdoar Ah, que bom Seria Se eu pudesse Te abraçar Beijar Sentir Como a primeira vez Te dar O carinho Que a mulher Merece Merece E eu Sei Te amar Como ninguém mais Ninguém mais Como ninguém Jamais Te amou Você Te amou Te amou Ninguém mais Te amou Como ninguém Jamais Te amou Te amou Te amou Como eu Como eu Eu meia-noite Eu meia-noite A lua Faz o clã Eu a subo nos ares Vou brincar O vento leste Aranha Tece Puxando o fio Da teia Ciência da teia Da aranha E a minha Muita gente Desconhece Muita gente Desconhece Muita gente Desconhece O lalá Muita gente Desconhece A lua é branca E o sol tem Rasco vermelho É o mal Grande espelho Os dois vão se mirar Rosa amarela Quando murcha Até que o cheiro E o amor É bandoleiro Pode até custar dinheiro É fulor Que não tem cheiro E todo mundo quer cheirar Viu Todo mundo quer cheirar O lalá Viu Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar O lalá Viu Todo mundo quer cheirar A lua é branca E o sol tem Rasco vermelho É o mal Grande espelho O um dos dois Vão se mirar Rosa amarela Quando murcha Perde o cheiro E o amor É bandoleiro Pode até Custar dinheiro É fulor Que não tem cheiro E todo mundo Quer cheirar Viu Todo mundo Quer cheirar O lalá Viu Todo mundo Quer cheirar Todo mundo Quer cheirar O lalá Viu Todo mundo Quer cheirar Todo mundo Todo mundo Esto no puede ser No más que una canción Y será fuera Una declaración de amor Romántica Sin reparar Sin reparar En formas Tal vez Que pongan freio a lo que siento ahora rauta es Te amo Te amo Te amo Eternamente Te amo Si me falas No voy a morir Si de morir Quiero que sea contigo Mi soledad Se siente acompañada Por eso Por eso a veces Sé que necesito Tu mano Tu mano Tu mano Eternamente Tu mano Eternamente Tu mano Este temor Este temor De ayer Lo he descubierto Tu me desnudas Como siete razones Me abres Me abres el pecho Siempre que me comas De amores De amores Eternamente De amores Si alguna vez Me siento derrotado Renunzo a ver el sol cada mañana Estando el pecho Que me has enseñado Miro tu cara Y digo en la ventana Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda 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 Eternamente Yolanda Eternamente Yolanda 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.